Música 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 Zaiduda Iti Pix nesta manhã aqui na praia Baixa Verde aqui na ilha de Itamaracá é o que eles gostam tomar banho de praia uma verdadeira animação Que banho gostoso lá no centro Nossa, Duda, não senta nada, Duda Pixi, depois do banho né Pixi, tá curtindo a praia Pixi Olha pra mim, eu sou Pixi Ai, porra Porra E aí E aí